Bora lá falar um pouquinho sobre a respiração pulmonar ou hematose pulmonar. Lembra lá? Hematose, trocas de gases lá nos pulmões. Mais especificamente nesses caixinhos que parecem umas amorinhas, um caixinho de uva, que são os alvéolos pulmonares. Como a gente viu na aula 1, cada pulmão ele apresenta em seu interior milhares desses alvéolos pulmonares. E é justamente aqui que vai acontecer essas trocas gasosas. Onde o sangue que está vindo lá pelos capilares, ele deixa de ser venoso, rico em dióxido de carbono e passa a ser arterial, rico em oxigênio. Já que essas trocas acontecem e só acontecem devido a uma diferença de pressão entre o oxigênio e o dióxido de carbono presente nos alvéolos e nos capilares. Então aqui só para representar, muito mais oxigênio, então mais oxigênio, menos oxigênio. Tendência é que vá de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que vai sair o oxigênio aqui dos alvéolos para os capilares. Enquanto que vai ter mais dióxido de carbono aqui nos capilares, está vindo para ser oxigenado, e menos aqui nos alvéolos. Portanto, novamente, como nós temos uma maior concentração, uma maior pressão de dióxido de carbono aqui nos capilares, também por difusão, nós vamos ter a passagem de gás carbônico dos capilares para os alvéolos e daqui ele vai ser eliminado para o meio externo. Então aqui a gente consegue ver mais claramente essa diferença de pressão entre esses gases. O oxigênio presente no alvéolo e no capilar, dióxido de carbono presente no capilar e no alvéolo. Então aqui, mostrando que nós temos uma pressão de 104 milímetros de mercúrio de oxigênio, enquanto que no capilar nós temos uma pressão de 40 apenas. Ou seja, aqui está muito maior, né? Por difusão, esse gás que está em uma pressão bem maior, ele vai se difundir, ele vai ser transportado para o interior dos capilares. E a grande maioria do oxigênio, ele vai se ligar a essas células vermelhas, aos glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. E dentro da hemácia tem um pigmento bem importante, que é a hemoglobina, onde o oxigênio vai se ligar, formando o que a gente chama de oxi, que vem de oxigênio, hemoglobina, oxihemoglobina. Então a maior parte vai estar nessa forma de oxihemoglobina, que é o oxigênio ligado à hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Aí, comparando o gás carbônico, o dióxido de carbono, então aqui nos capilares nós temos uma pressão de 45, enquanto que aqui nos alvéolos a pressão é menor. Então a gente tem uma concentração maior de dióxido de carbono aqui do que aqui. Portanto, o gás carbônico, ele vai passar da onde tem uma maior concentração para uma menor concentração por difusão. E daqui do alvéolo, ele segue, vai que vai, para o meio externo. Joinha? Então é assim que acontece a hematose pulmonar ou respiração pulmonar. A hematose, mais especificamente, nos alvéolos pulmonares. E chegamos à terceira etapa da respiração, que é a respiração tessidual ou hematose celular. Então olha aí, olha aí. O nome já fala se é uma hematose, seria essa troca de gases ao nível celular, ao nível da célula. Então só lembrando que essa hematose, essa troca de gases, só acontece devido a essa diferença de pressão entre os gases do local onde ele se encontra. Então a diferença entre oxigênio e dióxido de carbono, dos capilares, em relação à célula. Então aqui a gente tem, nos capilares, uma maior pressão de oxigênio. Então aqui, olha, só para a gente exemplificar, seria 104 milímetros de Hg. Enquanto que aqui na célula, nós temos apenas 40 milímetros de mercúrio. Então, como aqui a concentração é maior do que dentro da célula, a tendência é que o oxigênio, ele vai se difundir do capilar para a célula. Lembrando que lá ele estava ligado à hemoglobina na forma de oxiemoglobina. Então vai se dissociar da hemoglobina e vai entrar para a célula. Enquanto que a concentração de dióxido de carbono no interior da célula é alta. Isso porque se vocês fizeram aquela recapituleba lá no primeiro ano, onde vocês estudaram respiração celular, estão lembrados? Então a gente viu que, para que a gente consiga ter energia ou ATP, nós precisamos da glicose, junto com o oxigênio, que reagem e vão formar como subproduto, além do ATP, o dióxido de carbono. Então a gente vai ter uma alta concentração de dióxido de carbono na célula, justamente devido a essa respiração celular que acontece nesse local. Então aqui mostrando que nós temos uma pressão de 45 e nos capilares de 40. Pressão maior, concentração maior, por difusão, o dióxido de carbono vai sair aqui da célula e vai entrar nos capilares. Então tudo isso acontece durante a circulação sistêmica. Então esse sangue que anteriormente ele era arterial, ele era um sangue rico em oxigênio, quando ele vai percorrendo os tecidos, passando pelas células, vai ocorrendo a hematose, vai ocorrendo a troca de gases, então o oxigênio, ele vai sair aqui dos capilares e vai entrar nas células devido a essa diferença de pressão, concentração maior aqui no capilar, concentração menor, por difusão, o oxigênio vai daqui para a célula. Então esse sangue arterial, ele vai deixando de ser rico em oxigênio e à medida que vai passando, ele se torna venoso, já que de forma contrária, dentro da célula, nós temos uma alta concentração de dióxido de carbono. A pressão de gás carbônico é maior aqui quando comparado aos capilares. Por isso, por difusão, nós temos a passagem desse gás carbônico do interior celular para o interior dos capilares. Só que esse dióxido de carbono que vai ser lá eliminado para o meio externo, ele vai entrar nos capilares e ele vai ser transportado de três maneiras. A maior parte do dióxido de carbono, ele vai reagir com a água, vai formar o ácido carbônico que se ioniza e forma o bicarbonato. Então a maior parte do dióxido de carbono, ele vai ser transportada, dissolvida no plasma na forma do bicarbonato. Uma parte menor do gás, ela vai ser levada, combinada a hemoglobina formando a carbamino-hemoglobina ou carbo-hemoglobina, carbo-nes-carbono-hemoglobina, que é um composto instável. Agora, uma parcela menor ainda vai ser transportado como dióxido de carbono dissolvida no plasma. Agora, esse sangue que está rico em dióxido de carbono, é um sangue venoso, ele vai para o coração, entra no átrio direito através da veia cava, vai para o ventrículo, ocorre a sístole e esse sangue vai ser impulsionado para o pulmão, para que ele possa ser oxigenado. Então, esse dióxido de carbono, ele vai ter uma pressão maior do que quando comparado com os alvéolos, ou seja, a concentração vai estar maior de dióxido de carbono, então, por difusão, ele vai passar para o interior dos alvéolos, de onde ele vai sair para o meio exterior através da expiração. E aqui, ocorre aquela hematose pulmonar, que era a segunda etapa da respiração, onde o sangue que era venoso, passa a se tornar arterial. Só dando aquele remember, a gente viu que a pressão aqui, como tem aquela ventilação pulmonar, a pressão do oxigênio é bem maior do que o que está aqui no capilar, a concentração de oxigênio aqui é maior, então, por difusão, esse oxigênio, ele vai passar para os capilares, a maior parte vai se ligar à hemoglobina, formando a oxi-hemoglobina. E só uma pequenininha parcela é que vai ficar dissolvida no plasma. Vai para o coração e entra no átrio esquerdo através das veias pulmonares, então, agora a gente tem o sangue oxigenado, ventrículo esquerdo, sai do ventrículo esquerdo pela horta, que se ramifica pelo corpo todo, levando esse sangue oxigenado às células do corpo, onde acontece a hematose celular ou respiração tessidual e recomeça o ciclo. Belezinha? Agora, pode ser que, em vez da gente estar inalando aquele oxigênio, aquele ar puro, acabe inalando monóxido de carbono. E aí, meu amigo, lascou. Porque o monóxido de carbono, ele tem uma grande afinidade pela hemoglobina e acaba competindo com o oxigênio. Então, esse monóxido de carbono que está presente no escapamento dos automóveis, em outras combustões e também na fumaça do cigarro, ele acaba formando um composto estável quando se liga com a hemoglobina, que é chamado composto de carboxi-hemoglobina. O que impede o transporte do oxigênio pelas hemácias. E assim, em altas concentrações, como por exemplo, ai meu Deus, isso é igual aquele filme de terror, de suspense, né? Pessoa se tranca na garagem, liga lá, o carro começa a soltar a fumaça do escapamento e a pessoa, né? Acaba morrendo asfixiada. Acontece? Acontece. Então, é bem perigoso mesmo. Em altas concentrações, a pessoa pode vir a óbito terninho de madeira devido à asfixia. Já que as hemácias, elas não vão estar levando oxigênio. O oxigênio, ele não consegue ligar a hemoglobina. Porque esse safadinho aqui, essa tranqueirinha aqui, ela tem uma alta afinidade pela hemoglobina. Corinha! Se inscreva no canal.